Com a boa fase do time do Iporá, a torcida do Lobo Guará veio em peso para o estádio Ferreirão. Até quem não tinha o dinheiro para o ingresso, deu seu jeito para acompanhar a partida e a árvore acabou virando arquibancada. Em busca de sua primeira vitória contra o Vila Nova, o Iporá começou o jogo colocando pressão contra o adversário. E com apenas três minutos de jogo, depois de uma cobrança de escanteio, o artilheiro Elias desviou de cabeça e abriu o placar. Iporá 1, Vila Nova 0. Depois de receber o lançamento aos 19 minutos, Júnior Brandão mandou para o fundo da rede, mas o jogo estava parado por impedimento. O Tigrão até tenta contra-atacar, mas o time do técnico Emerson Maria parecia não encontrar o caminho do gol. Aos 26 minutos do primeiro tempo, Heitor do Vila Nova recebe cartão amarelo depois dessa entrada dura em Júnior Capixaba do Iporá. Somente aos 40 minutos de jogo, o Vila Nova consegue levar perigo para a área do Iporá. A Aloar chuta de longe e manda à direita do goleiro Clariston. O juiz ainda deu mais três minutos de acréscimo e nos segundos finais, o Vila Nova sofreu um pênalti. Depois da cobrança de falta na área do Iporá, a bola pegou na mão de Wesley. Diante de muita reclamação dos jogadores e da torcida do Iporá, o atacante Keke bateu no centro do gol e deixou tudo igual. Final do primeiro tempo, Iporá 1, Vila Nova 1. O segundo tempo começa e aos dois minutos o Vila Nova quase vira o jogo. Na sequência, foi a vez do Iporá, mas a defesa do Vila Nova estava atenta. E o segundo tempo seguiu assim. De um lado, o Vila Nova tentando a todo custo conseguir virar a partida. Do outro lado, o Iporá buscando a primeira vitória contra o Tigrão. Mas o jogo termina sem mudanças no placar. A autor do gol do Iporá, Elias, diz que a partida contra o time reserva do Vila Nova foi dura. A partida é difícil, né? Acho que a gente jogou bem, começou o jogo muito bem, conseguimos o gol. Infelizmente, eu acho que não conseguimos sair com a vitória. A gente merecia ter saído com a vitória. Foi um lance bobo ali que a gente fez o pênalti, mas acho que é isso. O importante foi ter somado pontos, porque também a gente jogou contra uma grande equipe que é o Vila Nova. O técnico do Iporá fez uma avaliação positiva sobre o jogo. A gente procurou o caminho do gol. É lógico que cedeu também. Teve alguns lances que eles puxaram o contra-ataque, o jogo ficou um pouco aberto. Mas quem busca a vitória em casa corre riscos, né? Ainda mais a equipe do Vila Nova, como vem numa fase boa, uma equipe que está invicta. Não é o que nós queríamos, mas é melhor você somar um ponto do que você perder. Já o técnico do Vila Nova, antes de falar com a imprensa, fez questão de um minuto de silêncio. Em protesto, a demissão do técnico do Atlético Mineiro, Osvaldo de Oliveira. Demitido depois de uma discussão com um repórter de uma rádio. Antes de mais nada, antes de responder a sua primeira pergunta, eu gostaria de dizer que a FBTF, Sindicato dos Treinadores de Futebol, do qual faço parte, apoia o Osvaldo Oliveira. Depois do protesto, Emerson Maria disse que o Vila, que começou perdendo, jogou bem. E que o empate foi um bom resultado para o time. Na reta final o jogo ficou aberto, mas eu acredito que o resultado aqui, levando um ponto nesse atual momento, foi importante para nós. Nós continuamos na liderança do nosso grupo. E agora é descansar e trabalhar forte para, no jogo de quinta-feira contra a Napolina, conseguir os três pontos novamente. Essa é a segunda vez que Vila Nova e Porá se enfrentam nesse campeonato. No primeiro jogo, que aconteceu em janeiro, o resultado da partida também foi um a um. O Vila Nova, que segue invicto, sem perder nenhuma partida até agora, volta a campo na próxima quinta-feira, contra a Napolina, em Goiânia.